Por vezes com nós discutimos E depois me arrependo sim Não liga não O que na raiva eu te digo Pois ela fala comigo Não liga não Por na verdade o que eu sinto É que tu Tu pra mim és a única mulher Que me completa Fica cento e um segundo Tu pra mim és a única mulher Que me satisfez E com apenas um abraço Me demonta Muitas vezes há uma guarda Dizes que vais embora E eu no meu orgulho digo vai Vai, vai, vai Te mostro não me importa Se tu já não quis ficar Mas a cena é de frente Pois por dentro Sou Mal liga não O que na raiva eu te digo Pois ela fala comigo Mal liga não Pois a verdade o que eu sinto É que tu Tu pra mim és a única mulher Que me completa Fica cento e um segundo Me inquieta Tu pra mim és a única mulher Que me satisfez E com apenas um abraço Me demonta Posso acreditar Posso acreditar Que és a única Que me faz sentir assim Não existe um amor Que me faz igual a ti Se eu te perdo Eu fiz o que eu Vou ficar bem Na verdade é que tu Tu pra mim és a única mulher Que me completa Que me completa Fica cento e um segundo Me inquieta Tu pra mim és a única mulher Que me satisfez E com apenas um abraço Me desmota